Se você não quiser perder mais nenhum vídeo do canal, se inscreva e clique na engrenagem. Marque a opção enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. Caso você esteja pelo tablet ou celular, você também pode estar se inscrevendo e marcando o sininho. Assim você não vai perder mais nenhum vídeo do canal, fechou? Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Ká e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciltz. E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition E dessa vez trago para vocês uma Cid muito fera mesmo galera. É uma Cid com uma mega vila, sim, uma vila muito grande. E a Cid é o seguinte, é "-1385905961". E ela também vai estar na descrição do vídeo para você estar pegando ela direitinho, beleza? Então vamos criar aqui o mundo, ok? Vamos esperar construir terreno. E olha só galera, a gente já vai nascer de frente com a vila. Caraca, sério, olha o tamanho dessa vila. É basicamente três vilas, uma gerada do lado da outra, tá? O que dá essa sensação de uma mega vila mesmo. Galera, eu nunca tinha visto uma Cid com a vila tão gigantesca desse jeito, ok? Olha só, aqui temos um ferreiro. Deixa eu ver o que vai ter aqui nesse ferreiro. Vamos dar uma olhada aqui no bauzinho dele. E aqui temos duas calças de iron e duas esmeraldas. E caraca, achar esmeralda é meio difícil, hein? Só em baú mesmo, porque eu nunca consigo encontrar minerano, galera. Mas sério, olha só o tamanho dessa vila. Só temos um ferreiro, infelizmente. Olha aqui uma construção meio bugada. Ela começou a ser gerada e nasceu ali do lado da outra, né? Que é aqui a junção das vilas. E temos também uma mega caverna. Se eu não me engano, tá bem aqui debaixo desse poço. Se eu chegar aqui, ó, e cavar, deixa eu ver aqui se é desse. É desse aqui mesmo. Só quebrar o primeiro bloco e você já vai cair na mega caverna. E tem muita coisa mesmo pra ser explorada aqui, beleza? Olha só, gerou aqui a construção junto com a caverna. Sério, muito louco. E bom, galera, basicamente a Cid é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta porque é muito importante. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Fui!